Por que choramos quando cortamos uma cebola? Tenho nas minhas mãos um livro com um título muito interessante. O título é uma pergunta. Por que choramos quando cortamos uma cebola? Todos nós temos esta experiência, vamos à cozinha, cortamos a cebola e estamos a se chorar sem dizer por causa da crise. Quem nos responde a esta pergunta são duas jornalistas de ciência, duas excelentes jornalistas de ciência. A Teresa Firmino e a Filomena Naves, desde há alguns anos, trabalham com as duas jornais diferentes, a primeira no Público e a outra no Diário de Notícias e têm-nos trazido da melhor comunicação de ciência que há em Portugal. E com este livro elas também fazem comunicação de ciência, respondendo não só à pergunta do título, como a mais 129 perguntas dos mais variados assuntos, da Terra, da Vida, do Homem, perguntas curiosas que têm respostas dadas pela ciência e que são muito interessantes. Este tipo de perguntas usam-se dos jogos como trivial por suite para fazer jogos de sociedade, jogos de família e temos aqui uma coleção de perguntas que pode manter um grupo de amigos ou uma família intertida ao longo de um serão. Este livro tem a vantagem, relativamente a outros livros semelhantes que há escritos por autores estrangeiros, pelo facto de algumas perguntas dizerem respeito ao nosso país. Por exemplo, logo no início, quem cozeu a bandeira que Neil Armstrong e Buzz Aldo disputaram na Lua? Quem cozeu foi uma costureira portuguesa que está nos Estados Unidos e que trabalha para a NASA. Claro que é um facto curioso, mas a história aqui contada não só se diz o nome da costureira, como conta a história, ela não sabia na altura onde é que era a bandeira que ia cozer e de facto a bandeira lá ficou cozida por uma portuguesa. Ou outra questão, por exemplo, no top 10 dos terremotos, que o lugar ficou o grande terremoto de Lisboa em 1755, também está no fundo o top 10, porque estava mais alto, mas veio do Fugoshima que foi maior no Japão e empurrou o nosso cá para baixo no ranking. Ou outra pergunta, qual é o ser vivo mais antigo de Portugal? Ah, esta eu posso dizer. Aprendi neste livro, é uma oliveira que tem mais de 2 mil anos e que portanto quando Cristo andou sobre a terra já é a sua oliveira. Em Portugal diz aquilo que existia. Porque choramos quando cortamos uma cebola, um livro muito curioso que saiu na editora A Esfera dos Livros.